Isso aqui é muito importante. A situação do Alexandre de Moraes acabou de ir de muito ruim para péssima. Não só a situação dele aqui no Brasil, que nós já estamos vendo aí uma real possibilidade de um impeachment, de maioria no Senado. Nós já estamos com 36 senadores favoráveis ao impeachment dele, faltando apenas 5 senadores para que o processo de impeachment seja instaurado e ele seja afastado do cargo. Coisa que nós nunca imaginávamos que fosse acontecer e está acontecendo. A situação dele internacionalmente acaba de ter uma piorada muito acelerada agora. Vamos lá. O Aliança Internacional em Defesa da Liberdade é uma instituição internacional sediada nos Estados Unidos. É uma instituição grande, com centenas de pessoas espalhadas pelo mundo, que tem como único objetivo lutar pela liberdade de expressão, respeito aos direitos humanos. Essa associação, essa aliança, que é a ADF, acaba de lançar um projeto contra Alexandre de Moraes, que eu quero mostrar para vocês. Com certeza a imprensa não vai falar disso, mas o título é Censura Global Requer Uma Resposta Global. Diga não à censura governamental do X no Brasil. E aqui eles fizeram uma carta aberta, assinada por mais de 100 autoridades internacionais. Dentro dessas 100 autoridades internacionais, nós temos aqui professores das universidades de Londres, professores da Universidade de Oxford, historiadores, autores de vários livros, jornalistas, militantes, diretores de outras entidades, presidente do Sindicato da Liberdade de Expressão na Suíça, promotor público de Utah, editor da revista Eventos Humanos, diretor do Projeto Consciência. Cara, são muitas e muitas pessoas. da Universidade de Nottingham, Universidade de Oxford, então nós estamos aqui falando de 100 autoridades, 100 autoridades do mundo, que assinaram essa carta que eu quero ler para você agora. Vamos lá. Excelentíssimos, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para você acompanhar. Isso aqui, cara, a situação do Alexandre de Moraes está insustentável no mundo inteiro. Excelentíssimos membros do Senado Federal e da Câmara dos Deputados do Brasil. Nós, abaixo assinados, condenamos o recente ataque à liberdade de expressão do Brasil. Temos testemunhado ameaças crescentes a esse direito fundamental em todo o mundo no último ano. O fechamento da rede social X no Brasil, ordenado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, representa uma escalada perigosa dessa tendência preocupante de censura global à liberdade de expressão. Em 8 de agosto, o X anunciou que o ministro Alexandre de Moraes havia ordenado o bloqueio de determinadas contas com amplo alcance popular, de jornalistas a figuras públicas, sob o pretexto de combater a desinformação. Quando o X resistiu à demanda de censura, o ministro respondeu com ameaças de prisão, embora a plataforma continuasse acessível. Em 30 de agosto, o ministro ordenou o bloqueio imediato do X em todo o país e ameaçou a imposição de multas de cerca de 9 mil dólares por dia para qualquer pessoa que usasse um VPN para acessar a rede social. Esse ato de ativismo judicial pune tanto a plataforma quanto seus usuários, sufocando a liberdade de expressão e violando... Vou melhorar aqui, ó... Sufocando a liberdade de expressão e violando a própria Constituição brasileira, que proíbe toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. A decisão também viola acordos internacionais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. Tal situação se acende para muito além do Brasil, servindo como exemplo impressionante de uma tendência crescente de censura por parte de autoridades governamentais, que estão se tornando cada vez mais agressivas na supressão de discursos que consideram questionáveis. Se for permitido que essa censura persista no Brasil, isso poderá estabelecer um precedente perigoso, que se espalhará rapidamente. Recentemente, outros líderes mundiais expressam sentimentos pró-censura e não há caminho mais rápido para o fim da democracia do que a erosão da liberdade de expressão. Pedimos ao governo brasileiro que restabeleça o livre fluxo de informações e respeito aos direitos de seus cidadãos, de expressar suas opiniões sem medo de represálias. A liberdade de expressão não é negociável, não é um privilégio. É uma pedra angular de toda a sociedade democrática. Devemos defendê-la sempre que estiver ameaçada, seja no Brasil ou qualquer outro lugar do mundo. E aqui você pode assinar. Eles acabaram de lançar esse projeto. Você clicando aqui, você pode assinar. Coloca o seu e-mail aqui em cima e você assina esta carta. Nós já temos até agora mais de mil assinaturas. Lembrando que essa carta está sendo liberada agora e eu estou sendo uma das primeiras pessoas a divulgarem esta iniciativa. Fora isso, e aqui nós vamos entrar em outra parte, que é essa aqui. Direitos humanos da Câmara dos Estados Unidos pedem a volta do X no Brasil. Então, o presidente do Comitê dos Direitos Humanos dos Estados Unidos, que é o Chris Smith, presidente do Subcomitê dos Direitos Humanos da Câmara dos Estados, disse que o Brasil deve reverter o curso e acusou Moraes de provocar crise. E aqui, entre as falas do presidente do Comitê dos Direitos Humanos do Congresso americano, o governo do Brasil aumentou as apostas e atingiu um novo nível. Ele passou da perseguição à oposição política, removendo-a das mídias sociais para proibir uma das maiores redes sociais de notícias do mundo e tornar ilegal o acesso dos brasileiros a ela. O Brasil deve reverter imediatamente o curso. As ameaças à liberdade de expressão são ameaças às eleições livres e à própria democracia, afirmou o parlamentar americano. E ele continua mais aqui embaixo. Para responder à crise que Moraes criou no Brasil, eu estou agora trabalhando com colegas na legislação sobre o assunto. Ou seja, legislação está sendo criada nos Estados Unidos, nos deputados do Congresso americano, para dar penalizações, sanções ao Brasil, porque o Brasil é visto hoje como um país que não respeita os direitos humanos, não respeita a liberdade de expressão. E aqui ele fala, olha só, no dia 21 de junho enviei uma carta ao ministro Alexandre Moraes solicitando informações sobre legações relativas ao papel de Moraes nas violações generalizadas de direitos humanos cometidas. O ministro não respondeu, nem tive notícias dos presidentes do Senado, que é o Rodrigo Pacheco, e o da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que também receberam minha carta. Ou seja, ele enviou para Alexandre Moraes uma carta pedindo explicação. Alexandre Moraes não explicou, e ele disse, se você não explicar, nós vamos trabalhar numa legislação para dar sanções ao Brasil. Sanções econômicas, social, de viagens, cancelamento de passaporte. Eu acredito que, depois disso tudo, o governo americano já está entendendo, o Estado americano está entendendo que o Alexandre Moraes deve sofrer penalizações, punições severas, como retenção dos seus bens, suspensão do seu passaporte, dele e dos outros ministros da Suprema Corte que estão trabalhando hoje para destruir a nossa liberdade de expressão e desrespeito à nossa Constituição. Se a batata do Alexandre Moraes estava assando no Brasil, agora ela começou a assar também fora das fronteiras brasileiras. Alexandre Moraes se tornará, talvez, o primeiro-ministro da nossa Suprema Corte, não aceito em nenhum país democrático por ser um ditador. Se igualando a Maduro. Maduro é isso. Eu não sei se o Moraes imita Maduro ou se é o Maduro que imita Moraes. Tanto faz, na verdade, as consequências prejudiciais são ruins para ambos os países da mesma forma, na mesma intensidade. Mas uma coisa é certa. Nós temos agora o Congresso americano, o Comitê de Direitos Humanos e a Aliança Internacional em Defesa da Liberdade se movimentando contra Alexandre de Moraes. E aí, senadores do Brasil, como vocês vão se posicionar em relação a isso? Essa é a pergunta que o povo está fazendo. O mundo já percebeu que o Alexandre de Moraes é um ditador. Como vocês, senadores do Brasil, vão se posicionar? Está na hora da gente derrubar esse ditador. Para você saber se o seu senador está do lado da democracia ou do lado da ditadura, é só você, porcaria, é só você entrar nesse site aqui, votosenadores.com.br e você vai ver quais senadores ainda estão indefinidos. Vai lá e conversa com eles. No próprio site você clica e você já vai direto para as redes sociais, para o telefone, para o e-mail desses senadores. A hora é agora. Faltam cinco senadores para a gente ter maioria no Senado e iniciar, instaurar o processo de impeachment do ditador Alexandre de Moraes. Um abraço.